Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às dezoito horas e dezoito minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça linda, e eu vou te ensinar como fazer a modelagem dela também. Então, você vai anotar todos os passos aí na sua casa, pega papel e caneta, papel e lápis, e vem comigo fazer a modelagem dessa peça. O molde é fácil, até quem está começando na costura vai conseguir fazer essa peça. Nós vamos fazer ela em uma máquina doméstica, e a peça vai ficar maravilhosa, eu tenho certeza, vem comigo! Nosso molde terá três partes. A primeira parte, eu vou marcar 25 por 15 de altura. Aqui, estou utilizando uma régua de patchwork, essa régua tem 15 por 30. Então, vou marcar aqui 25 por 15. Essa é a minha primeira marcação. Todos os materiais que nós iremos utilizar na nossa peça, você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa. Incluindo a régua de patchwork, kit patchwork, tá? Nessa parte, eu vou marcar uma caixinha de leite de três por três. Vamos colocar aqui virando o nosso molde, e vou riscar aqui três por três, né? Três por três, e aqui do outro lado também, três por três. Aqui eu entrei três centímetros, né? Três aqui, e três de altura. Aqui eu vou entrar dois centímetros. E vou ligar estes dois até aqui embaixo. Essa peça, você pode fazer ela em qualquer tamanho. Aqui, a primeira parte do nosso molde já está pronta. Aqui, 18 por 10. 18 por 10. E o outro, 18 por 8. Eu vou cortar assim, que é mais fácil no cortador circular. Mas, quando você for cortar assim, com o cortador circular, não use o mesmo do tecido. Porque, senão, ele não vai cortar bem o tecido depois, tá? Deixa um só pra papel sintético, pra moldes, pra isso. E outro só pra cortar tecidos. Nossa peça é fácil de fazer, você vê que ela vai ficar diferente e linda ao mesmo tempo. Este daqui tem 10 centímetros por 18 centímetros. E este daqui tem 8 centímetros por 18 centímetros. Neste que tem 8 por 18, esse menor, nós vamos arredondar. Eu vou arredondar aqui com raio de 4 centímetros. Essa régua é a régua de campos arredondados e caixinha de leite. Tem aula aqui no canal onde eu ensino a fazer essa régua, pra você ter ela aí sempre que precisar. E eu também tô à venda aqui na lojinha do Canal da Rosa por um preço super acessível. Então, vamos cortar essa parte. Aqui vai ser a aba. Este vai ser o bolso. E este vai ser o corpo da nossa peça. Vou cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no tecido de forro. Tecido principal eu vou estruturar aqui. Este daqui vou cortar uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro. No tecido principal eu vou estruturar. E aqui também vou cortar uma vez no tecido principal estruturado e uma vez no tecido de forro. O zíper pra nossa peça terá 3 centímetros a menos que essa parte. Então, se aqui ficou com 21, eu vou cortar ele com 18 centímetros. Que é o zíper, 18 centímetros. E o acabamento do zíper, ele terá 3 centímetros por 4. 3 centímetros por 4 centímetros. Pra fazer a peça de hoje, nós iremos utilizar uma máquina da linha 3112, da Janome. Essa linha possui três cores maravilhosas, que é a 3112 GN, 3112 RD e 3112 PK. Elas fossem 12 pontos decorativos, costuram até oito camadas de jeans. Uma máquina excelente pra gente fazer os nossos projetos. Hoje eu irei utilizar a Vaba, que é a 3112 RD. Você encontra elas lá no site da Janome, que é janome.com.br. E tem cupom de desconto aqui do canal. O cupom de desconto é Canal da Rosa. É só você digitar tudo junto na hora de finalizar a sua compra. Canal da Rosa. Que você já vai garantir 5% de desconto na sua compra. Não só de máquina de costura, como acessórios e máquinas de bordar também. Tudo que tem lá no site. Então, corre pra fazer a sua compra. Lembra que a Janome é a maior fabricante de máquinas domésticas do mundo. Vamos pra nossa aula de hoje. Pra estruturar a minha peça, eu vou utilizar o nylon acoplado. Que é essa espuma paque fina com a camada de tafetá. Para os bolsos, eu estou utilizando a sarja. E para o corpo, eu estou utilizando o tricolinho. Eu vou costurar essas peças aqui pra poder firmar o nosso material. Aqui, pra fazer o compositor. Com esse tecido, com essa estampa, daria tanto com o laranja, né? Que combina. Quanto com o caque. Combina com os dois. Mas eu fui pedir opinião do meu menino, do Guilherme. E ele falou, não, mamãe, faz com o laranjado. Que vai ficar mais bonito. Então, hoje nós vamos fazer com o laranjado. Aqui eu peguei o tecido de forro e o tecido principal estruturado. Vamos colocar frente com frente. E vamos costurar. Vou deixar a parte reta aberta. Então, vou passar uma costura nessa parte fechando. Retrocesso sempre no início e no final de cada costura. Eu vou picotar essa parte arredondada. Pra não ficar repuxando na hora que eu desvirar. Nós vamos fazer os bolsos primeiro. Pra depois pregar na outra parte e finalizar. Nossa peça, ela é rápida de ser feita, tá? Se você for fazer o fechamento com velcro, já te aconselho a costurar agora. Se for colocar botão imantado aqui. Se não for com reviste também, já coloca agora nessa parte. Na nossa peça, eu vou fazer o fechamento com o botão tic-tac. Então, ele eu posso pregar depois da peça pronta. Aqui eu vou pespontar, rebater essa costura. Em volta de toda a minha peça. E fechar aqui em cima. Aqui como ficou do outro lado. Neste bolsinho, nós iremos fazer um pouco diferente. Aqui é o pé da nossa estampa. Eu vou costurar emendando, fechando a parte toda. Fechando a abertura aqui pra baixo. Eu vou colocar frente com frente. E aqui na parte de baixo que eu vou deixar a abertura. Aqui é a parte de baixo. Costurando tudo com um pezinho de máquina. Sempre que for virar no sentido da costura, para com a agulha pra baixo. Pra não sair do lugar que você está costurando. Aqui eu corto os cantinhos na diagonal. Que é pra não ficar grossa a costura na hora que a gente desvirar. Aqui vamos desvirar a nossa peça. Não se preocupe se amassar um pouco, você leva lá no pé depois e passa pra acertar. Aqui é a agulha de crochê, de tricô, que eu estou utilizando pra empurrar os cantinhos. Lembrando que todos esses materiais que eu estou utilizando aqui, essas sarjas, tricoline, nailo acoplado, tudo isso você encontra aqui na lojinha do Canal da Rosa. E a máquina lá no site da Jamone. Com a agulha, com a pontinha do alfinete, você puxa pra ficar esse cantinho mais certinho. Aqui deixamos essa parte aberta pra baixo, nós vamos fechar na hora que eu pregar o bolso. Aqui eu vou passar uma costura só na parte de cima, pra ter espontâneo. Então, retroceda. Isso e no final. Aqui nós vamos posicionar este bolso. Se você quiser levar lá no ferro, passar pra sentar, pode, se não, pode fazer só isso aqui, olha, vim cá, dessa forma que já vai ficar vim cá. Eu vou dobrar ao meio. Pra marcar o nosso meio, que já ficou marcado, né? Aqui da mesma forma. Encontro as laterais, vou marcar o nosso meio. Marquei aqui o meio. Ele tem que ficar acima da caixinha de leite, não pode ficar abaixo, né? Aqui, ó, um centímetro acima. Que é onde nós vamos costurar fechando, porque senão não vai aparecer. Então, aqui o meio com o meio. E acima. Aqui o meio com o meio, dobra com dobra. Pronto, coloquei o alfinete. Está preso. Aqui, eu vou passar uma costura, prendendo em volta e separando nessa parte. Dá um retrocesso. Paro com a agulha pra baixo, vira. Levanta o calcador e vira. Parou com a agulha pra baixo, vira. E aqui, a gente vai passar uma costura dividindo. Dividir aqui é opcional. Se você quiser o bolsinho dividido, basta passar essa costura nessa parte. E aqui, eu vou marcar o meio também da minha peça. Vou dar um pique pra marcar esse meio. Meio com o meio. E vou posicionar essa aba. Que vem ficando dessa forma. Agora, vamos preparar o nosso zíper. Aqui, estou utilizando o zíper fino, de três milímetros. Você pode utilizar qualquer um. Tanto o mais fino, quanto o mais grosso. Gosto de cortar um pedacinho da cremareira. Faço o cursor de um lado. Depois, vem. Encaixo aqui do outro lado, seguro atrás. Puxo. Pronto, está montado. Eu corto ele um pouquinho maior pra poder montar. Então, aqui, eu vou deixar ele com dezoito centímetros. Dezoito. Dezoito. Vou selar aqui o meu zíper, que é pra ele não ficar desfiando. E vamos colocar um acabamento aqui na parte de trás. Peguei aqui um pedacinho de três por quatro. Coloquei frente pra baixo no zíper. E vou costurar. Nessa parte. Retrocesso no início e no final. Viro, dobro aqui no início do zíper. E dobro novamente. E esse acabamento, eu vou fazer nos dois lados. E venho aqui e corto esse excesso, que é pra ele ficar no tamanho do zíper. Aqui, eu vou marcar o meio do meu zíper. Já preguei o acabamento nos dois lados. Você pode marcar com uma caneta, com um pincel, com um giz. Ou mesmo, dá um pequeno pique. Se for dar pique, tem que ser pequeno mesmo, senão estraga o seu zíper, tá? Deixa eu dobrar ele ao meio. E faz a marcação. Aqui, de um lado já está marcado o meio. Vou marcar o meio do outro lado também. E vamos pregar o nosso zíper. Aqui é o lado da frente. O zíper sempre fica nessa posição. Frente pra você, ele ir fechando pro lado esquerdo, né? Abre da esquerda pra direita, então, é só virar aí pra baixo. Eu coloco aqui no meio. E coloco um alfinetinho pra costurar. Aqui, estou utilizando a agulha 16. Vou colocar ele pra baixo. Ando aqui com o meu cursor. Peguei um lado, agora eu venho com o meu forro. Coloco frente com frente. E vou costurar. Aqui, eu vou deslocar a minha agulha pra esquerda. Nessa máquina, a gente coloca ela no ponto V. Pra deslocar a agulha pra esquerda. Vamos rebater essa costura. Se você achar que fica muito grosso pra rebater essa costura com a aba voltada pra baixo, pode rebater com ela pra cima, tá? Como a minha máquina, ela é bem forte, então, eu vou rebater aqui com a linha voltada pra baixo. Aí, você aumenta o tamanho do ponto, o comprimento, você coloca ele no quarto. E tu pode costurar normalmente. E aí, eu vou fazer a agulha. E aí, eu vou fazer a agulha. Aqui, vamos colocar o outro lado, meio com meio. Em tecido de forro, frente com frente. Em tecido de forro, frente com frente. Aqui do outro lado e de frente. Que ficou dessa forma, veja só que lindo que vem ficando. Vamos colocar frente com frente, alinhar nessa parte. Muito importante que esteja bem alinhado nessa parte. Na hora do fechamento, a costura vai passar antes do zíper. Então, pode ficar tranquilo que costura bem, utilizando essa técnica. E fora que o acabamento também fica muito bonito. Aqui eu vou costurar a lateral toda dos dois lados, a parte de baixo do tecido principal. E no forro eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar. E no forro eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar. Então, nós vamos abrir as caixinhas de leite. Abrir dessa forma. Tá, 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 tá. E aí, ó. E aí, ó. do outro lado você deixou virado para esquerdo outro você também deixa voltado para esquerdo você abrir uma costura de um lado do outro lado você faz a mesma coisa E aí e eu vou abrir a caixinha de leite também aqui do forro E aí Será que nossa peça a gente já vem acertando os cantinhos? Aqui eu vou colocar os botões, e este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje, uma linda necessaire em formato trapézio, com esse bolsinho aqui do lado de fora, veja só que linda que ficou, você pode utilizá-la de várias formas, pode apresentar para o seu cliente de várias formas para ser utilizada. Pode utilizá-la como necessaire de maquiagem, aqui eu vou colocar um pincel, protetor solar, uma base, batom, mais protetor labial, máscara, e aqui ainda cabe mais coisa, veja só, aqui do lado de fora, pode colocar um lencinho demaquilante, ou mesmo aquele lencinho de papel, pode colocar aqui dentro para carregar naquela viagem. Ai, não quero utilizar como bolsinha de maquiagem, quero utilizar de outra forma. Então, vamos lá, pode utilizá-la também como uma bolsinha de viagem, mas porém, com outra proposta, como bolsinha de higiene pessoal. Aqui eu não tô colocando a pequena toalha, o creme dental, a escova, fio dental. Aqui no lado de fora, você pode colocar absorvente, eu tô colocando protetor de ar, mas pode colocar o absorvente aqui dentro, que cabe direitinho. Veja só, que gracinha que ela fica. Ah, não quero utilizar dessa forma, quero utilizar de outra forma. Vamos abrir nossa bolsinha, tirar aqui. Podemos utilizar também como um porta-documentos, né? Um porta-documentos maior, onde você quer utilizar mais coisa. Ah, quero colocar aqui dentro notas, uma receita médica, carteira de identidade, aqui dentro, quero colocar alguns cartões que eu mais utilizo aqui de fácil acesso. Então, vou colocar nessa parte. E aqui dentro, coloco meus documentos e minhas notas que eu quiser, dessa forma, veja só. Uma bolsinha linda, necessaire perfeita pra você carregar aí dentro da sua bolsa. E existem várias outras formas pra você utilizá-la. Pode colocá-la também como porta-medicamentos, quem carrega mais medicamentos, né? Pode colocar vários cartelos de medicamentos aqui dentro. Pode utilizá-la também como necessaire manicure, aqui dentro coloca sua lixa de unha, seu esmalte, coloca tudo. Aqui dentro, pra carregar de uma forma bem fácil e linda. Veja só, como ficou linda a nossa peça de hoje. Você gostou? Gostou dessa modelagem? Deixa aqui seu comentário. Aí, se você gostou dessa máquina maravilhosa que nós utilizamos pra fazer essa peça, você encontra ela lá no site da Janome. O site é janome.com.br e o cupom de desconto é CANALDA ROSA. Só você digitar lá CANALDA ROSA na hora de finalizar a sua compra pra garantir o seu desconto. E eles enviam pra todo o Brasil. A mecânica delas é idêntica. A única coisa que muda aqui são as cores externas mesmo, nesta linha, neste modelo, 3112. Só vai mudar aqui, ó. RD, PK e GN. O restante, o interno delas, são iguais, tá? Máquinas excelentes pra costura. Muito obrigada pela companhia. Vejo na nossa próxima aula. Máquinas excelentes pra cá. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL